Olá, que é o professor H.C. Portela e o mestre Augusto aí para apresentar vocês com a marca aí da música, música de quadrilha e a música caipira aí, a música de junho e julho aí de festa junina, que é uma música composta pelo saudoso Mário Zan, o rei da sanfona em São Paulo e o Mário Zan deixou essa marca aí que chama-se Marcando a Quadrilha. Mário Zan, o rei da sanfona em São Paulo e a música caipira aí que chama-se Mário Zan, o rei da sanfona em São Paulo e a música caipira aí que chama-se Mário Zan, o rei da sanfona em São Paulo e a música caipira aí que chama-se Mário Zan. 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 Mário Zan.